E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês galera, mais um vídeo de Squad Builder de uma liga grande pra vocês montarem seu time inicial no FIFA 20 Ultimate Team. Fizemos o vídeo ontem da Premier League, lembrando que são times que eu espero e prevejo que custaram menos de 50k, a gata está querendo aparecer na gravação galera. Vocês estão vendo o rabo da gata, provavelmente, gata, por favor, desculpa a interrupção, mas a gata, olha aqui ó, tem que tirar ela aqui, peraí, vem aqui, vem aqui, já tirei, a gata pulou em cima da mesa, não dá pra acreditar, eu poderia começar de novo essa gravação, mas eu vou deixar, aí a gata fica famosa. Bom, onde eu estava? Estava falando do time da Bundesliga galera, que vocês vão montar aí no início do FIFA 20 Ultimate Team, com menos de 50k acho que dá pra montar esse time que eu vou trazer pra vocês, espero, e com bons jogadores e baratos que podem trazer um bom custo-benefício aí pra vocês no início. Muita gente tá falando da Bundesliga, é uma liga que tá bem hypada, então eu acho que vai ser bem interessante a gente montar esse squad builder. A formação que eu vou usar vai ser a 4-4-2 principal, já mudou, vamos começar pelo nosso goleiro então galera. Bundesliga, filtro aqui de goleiro, utilizando o Footwiz, que é canal oficial da EA, é um site parceiro da EA e tem acesso ao banco de dados da EA, já tá com todos os jogadores aí do banco de dados do FIFA 20. O goleiro que nós vamos trazer aqui é o Horn, foi promovido, ele tava na Bundesliga 2 ano passado junto com o Colônia, o time conseguiu acesso, agora tá na Bundesliga 1, e ele era um overall 83, agora tá um overall 81. Mas por que eu vou colocar o Horn aqui? Porque ele tem 82 de elasticidade, 80 de manejo, 84 de velocidade e 78 de posicionamento. Com uma cartinha de básico, 10 de química e 100 de química do time, ele fica um goleiro muito utilizável, porque ele ganha 10 em cada um desses stats aqui. Fica muito bom pra você iniciar, e não vejo o Horn sendo muito caro, por ele ter o overall baixo e goleiro normalmente não sobe tanto. Então acho que é uma boa opção, boa e barata aí pro início. Partindo para a lateral direita, jovens, vamos colocar o filtro aqui de ADD e de LD pra aparecer todo mundo, maravilha. Kimmich é um all count, não preciso nem falar, vai ser caro no início, muita gente que tem grana pra investir vai pagar mais caro num Kimmich pra dar um link em algum jogador do Bayern, ou algum jogador alemão da Bundesliga. O da Costa acho que vai ser muito meta no início do FIFA 20, então eu acho que o preço do da Costa vai ser caro. A mesma coisa com o Imbabu, que é um jogador bem popular, galera, e dá strong link com a Kanji e com o Zacarias, são três suíços da Bundesliga 1. Então, nos sobrou aqui o Piszczek. Acho que o Piszczek vai ser um pouquinho só caro, mas não muito, e ele tem stats bem equilibrados, já tem 34 anos, é um jogador veterano, mas 77 de ritmo, 75 de passe, 73 de drible, 82 de defesa e 78 de físico são muito bons. E eu estou utilizando o Piszczek bastante, jogando a Demo, galera, com o Borussia, e ele é muito, muito bom, gostei muito de utilizá-lo, então acho que por mais que a Demo seja diferente da versão final do jogo, e nós, Fifeiros, saibamos muito bem disso, o Piszczek não vai mudar tanto, então a gente vai conseguir utilizá-lo no jogo final, e eu acho que ele é um bom jogador nesse FIFA. Partindo pra zaga, então, jovens, não tem variação de posição, é só receber aqui, zagueiro da Bundesliga. O primeiro dos zagueiros que eu vou trazer pro nosso time é o Sr. Stark, por quê? Muito veloz, 78 de ritmo é o que você espera de um zagueiro, boa defesa com 80 e bom físico com 75. Eu não tocaria no ritmo dele, acho que 78 já tá ok, colocaria uma cartinha de entrosamento de sentinela pra dar um up na defesa e no físico. Então eu iria de básico no Horn, sentinela no Stark e no Piszczek uma cartinha de âncora pra aumentar um pouco esse ritmo e aumentar um pouco a defesa e o físico pelo fato dele ser lateral e precisar marcar a investida dos jogadores de ponta adversários, então é bom dar uma velocidade a mais. E o outro zagueiro que vai ser companheiro do Stark, pelo fato de todos esses zagueiros melhores serem caros, galera, nós vamos com uma opção muito boa e muito barata, e antes de eu mostrar pra vocês, eu vou falar rapidinho do Mukiele e do Pamecano. Eles dão um perfect link, jogam no mesmo time, na mesma liga e da mesma nacionalidade, são franceses. Mas muita gente vai olhar pra esses dois e eu acho que eles tendem a subir um pouquinho o preço quando o jogo lançar. E pouca gente vai olhar pra esse senhor aqui, o Akpo Guma. É, vamos falar o Guma, é o nosso amigo Guma. O Guma, galera, ele tem 75 de overall, mas tem bons stats, com 73 de ritmo, 76 de defesa e 71 de físico. Eu daria um âncora pra ele pra subir um pouco o ritmo, o Stark tendo 78 eu acho que não é necessário, mas o Guma tendo 73 eu iria de âncora, subiria um pouco o ritmo dele, a defesa e o físico, deixando ele um jogador bem balanceado. Acho que pra início de FIFA é uma boa opção pra sua zaga da Bundesliga. Na lateral esquerda, jovens, vamos colocar aqui o LB e o LWB. Peraí, LB e LWB aqui, maravilha. Opções. Rússio On, muito boa opção, mas creio que vai ser muito caro e nós vamos investir um pouquinho mais em jogadores do meio e do ataque. Então, acho que não vou liberar a grana pra gente investir aqui no Rússio On, não. Hakimi, também acho que vai ser caro, é um lateral esquerdo destro, teve alteração de posição, era lateral direito no FIFA 19, agora lateral esquerdo. Chouz vai ser caro, então vamos com uma opção boa e barata que é sempre útil em praticamente todos os FIFAs. O Wendel, ele mesmo, tá há muitos anos lá no Bayern 04 como lateral e 82 de ritmo pra ele, 72 de defesa, 72 de físico, muito bom. Eu iria também com uma cartinha de âncora aqui pra deixar ele bem completo na velocidade, na defesa e no físico. E agora nós vamos pra MD e vai ser o nosso primeiro investimento a mais pra esse time, que é um jogador que eu acho que tem um bom diferencial, que é o Hazard. Vou até colocar aqui ponta direita também, que vai aparecer todas as opções. O Torgen Hazard é o irmão do meio do Eden Hazard e eu jogo com ele na demo, eu tô gostando muito também dele no Borussia Dortmund na demo. Ele joga ali pela esquerda, mas originalmente é pela direita, o MD. Acho ele um jogador bem completo, que tem stats interessantes. Você pode optar por colocar uma cartinha de motor nele pra dar um up no ritmo, nos passes e nos dribles. Pode colocar uma cartinha de falcão pra dar um up na velocidade, nas finalizações e no físico. Depende de como você usa o jogador de ala, de meia direita no jogo. Mais uma carta muito boa, que eu acho que vai ser um pouquinho salgada no início do FIFA, mas economizando nas outras posições, a gente consegue colocar o Hazard e ainda fechar o time com 50k. E aqui nós vamos colocar um companheiro de equipe dele, galera. Ele mesmo, vocês devem saber de quem que eu tô falando, né? Eu vou colocar aqui CM, CDM e meia pra aparecer todas as opções aqui de meio campo, galera. E vai ser o jovem aqui, o Delaine, ele mesmo. Muito completo, tudo ali perto do 75 e acima. 77 de ritmo, 75 de drible, 83 de defesa e 82 de físico. Excelente, muito, muito bom mesmo. A cartinha dele é volante originalmente, mas tá com um MC aqui porque ele muda automaticamente na formação. Então, tô gostando muito dele também na demo. Acho que vai ser uma carta boa, que vai ser um pouquinho salgada no início, mas que vai dar a possibilidade também de você montar um híbrido, colocando outros jogadores de meio campo dinamarqueses, como o Eriksen, enfim. Tem boas opções também, mas aqui na Bundesliga ele já entra como uma luva nesse time. E o outro meia central é o problema desse time, galera. Porque o Arangues vai ser barato, mas muito lento. Acho que não atende o que a gente precisa do FIFA no meio campo. E do camp pra cima vão ser jogadores caros. Normalmente de 83 pra cima na primeira semana do FIFA, os jogadores que são utilizáveis são caros. Então a gente tem que trabalhar do Falsberg pra cá. O Sabitzer é uma boa opção. O DMB é uma boa opção, mas ele tá bem lento nesse FIFA. E o Falsberg é uma boa opção, mas também tá lento. Então, eu achei uma boa opção que tá aqui na segunda página, que é o Arnold. Acho que o Arnold, apesar dele ser lento, o custo-benefício dele compensa. Ele tem 65 de ritmo e o Falsberg tem 70, o DMB 67. Acho que o DMB e o Falsberg vão ser caros por ser 82. Então o Arnold sendo 79 vai ser uma saída de um jogador de pace similar, mas completo. Porque ele tem 80 de finalização e isso é interessantíssimo pra um meia central. Um cara que pode atender a função tanto natar no ataque quanto na defesa. Tem 70 de defesa e 69 de físico, que não é ruim pra um MC. E 77 de drible e 76 de passe. Quer dizer, ele tem um pouco de tudo e pra início de FIFA, com um time de 50K, tá de bom tamanho. Vamos colocar agora na meia esquerda, galera. Vou tirar os filtros aqui de meia central e vamos colocar LM e LW, que é o meia esquerda e o ponta esquerda. As opções caras nós não vamos nem olhar, porque nós vamos colocar esse jovem aqui. E o, se não me engano, o nome dele é Benito Raman. Ele é um jogador romeno que... Romeno ou belga? Agora me pegou essa... Não, essa bandeira é da Bélgica, não é romeno não. É um jogador belga, meia esquerda e 91 de ritmo, foi o que chamou a minha atenção. Acho que ele vai ser um pouquinho hypado por causa disso. Os jogadores que tem um ritmo alto no início do FIFA tendem a ser um pouquinho hypados, mas acho que ele ainda vai caber no nosso bolso nesse time de 50K. Também não tem os demais stats tão ruins, tem 79 de drible que é interessante. E ritmo e drible é sempre o que a gente busca num jogador de ala, pelo menos pro meu estilo de jogo, galera. Mas... Eu acho que com uma cartinha de entrosamento correta, dando um boost em outras áreas aqui, ele consegue ficar um jogador bem utilizável. Pelo menos pra mim, uma boa opção, comparada a outras opções que são caras, galera. A gente tá com quase 10 minutos de vídeo já, por isso que eu tô olhando aqui, pra não ficar muito longo. Vamos então pra nossa dupla de ataque aqui, pra gente encerrar. Nosso time da Bundesliga, eu vou colocar aqui os strikers e os center forwards. Legal. Seria uma boa opção, que seria o rebite, mas ele se transferiu pro Milan, então não vai ser uma boa opção. Então nós vamos colocar a primeira das opções aqui, o Plea. Bom atacante, sempre tem um hypezinho no começo do FIFA pra ele. Ele é francês, o que permite links bons também pra times híbridos. E 76 de ritmo, 81 de finalização e 74 de físico. Acho que com uma cartinha de Falcão fica nota 10. E o outro atacante vai ser mais um investimento de um jogador que eu acho que vai ser caro no início do FIFA, mas vai caber aqui em 50k, que é o Poulsen. O Ibrahimovic dos pobres, como o pessoal fala. Muito bom jogador, 83 de ritmo pra um cara de 1,93. 74 de finalização, 82 de físico, com uma cartinha de atirador, fica bom. Tem outras opções também. Mas esse é nosso time de início da Bundesliga, galera. Coloca um técnico da Bundesliga pra deixar todo mundo com 10 de rio de química. E é Didi, tá feito aí um time inicial pra vocês, bem barato e com jogadores de qualidade. Espero que vocês tenham gostado, tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.